Aí galera, quem tá chegando aqui ó, Claudinei, como prometido aí, vamos gravar a segunda parte do vídeo aqui, certo? E aí doutor, ó o homem aí, peraí que eu vou aí dentro, vamos ver quanto que ele faturou hoje, hoje é quarta-feira, 16 de setembro, eu fiquei de mostrar o resultado dele aqui, que ele começou ontem à tarde, e mostrar o resultado dele de hoje à tarde. E aí, como é que tá? Como foi? Foi bom. Vamos virar, ó, liga o aplicativo aí, vamos ver. Vamos lá. Pra ver que não tem edição, não tem nada aqui. Você começou hoje a que horas? Comecei às seis, que não deu às cinco, porque ficou meia hora pedindo aquela foto, aí comecei às seis, fui até às dez, aí depois mais ou menos onze e meia até umas duas, e das quinze pra seis, seis horas. Aí ó. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, você pode puxar, meu primeiro dia eu fiz exatamente cento e oitenta e seis reais. Sem brincadeira, ó aqui ó, o aplicativo dele, resultado de hoje, certo? A quantidade de corrida. Quantidade de corrida, clica aí. Vinte e oito. Fiz vinte e oito viagens hoje, tá? Pode, pode olhar aqui, ó. A última corrida foi essa daqui, ó. Última corrida. Última corrida. Cinco. Vamos ver o de ontem, você fez ontem à tarde? Ontem você chegou a fazer tarde? Não, não fiz, não fiz. Ah, então hoje foi o primeiro dia. Hoje foi o primeiro dia. Ótimo. Eu tinha que dar uma catada. Maravilha. Como funcionava todo o carro. Cento e oitenta e seis reais. Só volta aí, põe sua foto aí pro povo ver que é você mesmo. Vamos lá, só um minuto. Aí ó. Perfil. É, Claudinei. Aqui já tá cinco estrelas. Rejeição quatro por cento e aceitação oitenta e seis por cento. Foi terrível. É isso aí. Então vamos lá aqui, ó. Cento e oitenta e seis reais o primeiro dia. Dá licença aqui que eu vou ver o negócio aqui, ó. Pra ver quantas horas você trabalhou. Ganhos. E pra mostrar também que realmente você começou a correr hoje, ó. Não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver. Dá pra ver. Quarta-feira você rodou. Você ficou online. Contando tudo junto aí os dias. As horas. Nove horas e vinte e cinco. Vinte e oito viagens. Pontos quarenta e um. E fez cento e oitenta e seis reais e setenta e seis. O que você achou aí? Expectativa aí do primeiro dia? Eu acho que por ser um final de mês, não tá maravilhoso. Se você for dividir nove horas, não tá maravilhoso. Mas no final do mês, pra quem precisa, tem que aumentar a hora. Mas dá pra rodar. Querendo, no seu caso, você tava desempregado. Desempregado. Precisa alugar o carro. A diária do carro vai ser aí, nós fizemos as contas no primeiro vídeo. Sessenta e dois. Então você tira aí mais ou menos trinta por cento de combustível desse cento e oitenta e seis. Que é o gasto, mais ou menos. Tenta. Por exemplo, você tira sessenta e dois. Vai sobrar cento e vinte e quatro aí, mais ou menos. Você tira mais sessenta. Você fez aí mais ou menos hoje, oitenta livre. Pagando o carro e o combustível. Essa é a média. Duzentos e vinte quilômetros. Você fez alguma dinâmica? Ou só a corrida normal? Uma dinâmica só na hora do almoço. Uma só? É. Legal. Olha o carrinho aqui, bacana, hein? E teve dois cancelamentos que eu tive que cancelar, porque as pessoas marcam errado. Você manda, a pessoa não define, você pof. Então aí, como combinado aqui, a segunda parte aí do vídeo, começando na Uber, com o carro alugado. E aí, o que eu vou fazer agora com você? A gente gravou o primeiro dia, pra galera acompanhar, pra ter uma noção aí de como que é. Você pode ter certeza que de sábado, sexta, domingo, que você vai rodar, você vai fazer muito mais do que isso. Um dia pelo outro. Entendeu? E eu vou mostrar também aí, no canal aí, seu resultado, eu vou acompanhando você. Agora a gente vai gravar um próximo vídeo, semana que vem, que eu vou mostrar o resultado de uma semana. E depois o mensal, e aí a gente vai fazer a conta de quanto você lucrou. Beleza. Tudo certinho. Beleza, Claudinei? Beleza. É um dia pelo outro. Com certeza. Obrigado aí pelas informações aí, tá gravando comigo aí. E boa sorte aí, e vamos que vamos. Amanhã vai rodar que hora? Mesmo horário. Mesmo horário? Só que eu vou levantar 15 minutos mais cedo por causa das fotos. É que tem que atualizar a foto pra poder sair, né? Então amanhã eu levanto 4h30. Ah, tranquilo, é isso mesmo. Então se você que gostou desse vídeo aí, se ajudou você com alguma informação aí, curta o vídeo. Deixe seu comentário se você não é inscrito no canal e quiser acompanhar melhor aqui os resultados do Claudinei. Beleza. Só você se inscrever no canal aí. Tamo junto. Valeu. Tchau.